E somente se usar as adapta-mesa aí ó, o Geozeira pegar uma, o Turbo pegar outra Olha o Xandó que flick Olha o Xandó hein E olha só hein, parece que nós teremos agora a oportunidade de escutar a comunicação da Braavos como que um time profissional se, né, se vira num round como esse Deixa eu fazer mil vezes senão eu tô fudido velho Ficou bem contigo Faz o punch, busca mais um, e de repente os mais difíceis são os mais fáceis pra ele Já conseguiu garantir o melhor abate, ganhou o segundo e pode vencer o clutch em cima do Rafa Se esconde, espera, tenta ganhar tempo aqui contra o capitão da W7M que se aproxima de algo E vem a movimentação, pegou de lado, deu o Azir, toca esse, mas já deu o rajadão E agora, Rafa tem que ter a disparo e consegue garantir a ligação Ponto do Rafa, clutch pra W7M Clutch pra W7M, mas é o tipo de clutch que claro, você comemora porque tem que comemorar, mas ficou muito... I'd make that 2v3, but the tight angle from Faven catches them MHL did get a kill beforehand, it leaves Ficou in the clutch We've seen this man do it before, we saw the ace in overtime on train Now he's just got a 1v2 to secure it He's looking for Faven first, but expects him to already be around towards Ramp That's not happening, they're grouping up to play together He's gotten towards Gandalf, Speedy does have a kit But time is an issue here Do they expect him here, do they expect him towards Cat? Ficou goes down, it's just the scout Coming to the pistol for Speedy And it's Ficou with a clutch A 4k, this time a 1v2 to close And actually a 1v3, I believe, in total And it's almost really that same situation as the first half Takes are being less successful than the actual lurks Than the actual just straight 1v1 for this team thus far Let's see what actually goes on in this one, Ficou Oh man, he's just waiting up at Ninja He still gets himself 3 out of that one MHL capitalizing on yet another one Speedy, the last one remaining MHL way out towards site They find 2 picks They know when it's towards Palace But they gotta act quick Because Groovy Oh man Coming from the top side Catching 2 off guard Faven, the last one remaining And a 1v2 He has a lot of time to actually work with But man, this is disastrous for Sprout Once again, missing out on a man advantage What a weird decision as well They had A, there was one more fight to take with the Palace player Right? They knew they needed to clear the Palace player But they decided to swing back into it To try and catch that So instead And perhaps I guess facilitate or rotate So it's B That's what we gotta imagine they were attempting to do Um, it's just odd It's a little bit odd They didn't have the utility to cover it off Now it's Faven who could clutch this out He's trying to He's trying to get some altitude to do so And he will succeed Finally, Sprout are on the board Only barely, only just one To oznacza koniec tego meczu A to oznacza zwycięstwo XCOM AGO w tym wielkim finale Trzy dla XCOM AGO i jeden dla Sprout Gdzie na serwerze Sprout tak naprawdę nie wygrało żadnej mapy Na Mirarzu XCOM AGO było lepsze Na treinie po dogrywce również I na taście dwa również XCOM AGO wygrywa To oznacza, że w pełni polski zespół Awansuje do kolejnego sezonu ESL Pro League Wielkie brawa, ale też jaka wielka szkoda Bo o tym mówiłem wcześniej, snajperka u MHL'a Więc Sprout musi wziąć się do roboty Bo za chwilę ten mecz może się po prostu zakończyć MHL już dobry początek, teraz jeszcze flesz od grubego Fiku wie jak to wykorzystać Panie Fiku, ale zrobi Fiku myku No coś nieprawdopodobnego Jak momentalnie w jednej sekundzie XCOM AGO miażdży rywala na długiej Jakim cudem MHL i Fiku Multifragują I to nie jest jedna jedyna mapa To jest już któraś sytuacja To jest któraś akcja Gdzie ta polska młodzież Często nieroceniana Robi tak niesamowite rzeczy Gdzie to ja Doto to i soł remain Quick rotation as dotyczy się na to Estou tão em choque, estou tão em choque! Não pode vacilar, deixando pela base no jogador, o Caio vai subindo a rampa, já antecipa o avanço do Kurgan, não dispara com precisão e ainda consegue escapar do Caio, o Caio ficou para o carro, o David vai se movimentar, já entendeu, por exemplo, os dois tem a chance de ganhar o round ainda, vem a movimentação, pode fazer o espetinho, acertou mais um, meu Deus, que round, insano do David, que monstro, cara! Fala aí, Guizão, por 100 palavras nesse round! Ai meu Deus do céu, a gente tinha falado! Salva a vida! Alvele! Alvele! What the fuck? Affete também! Affete também! Ah被vet him, foi chocaf! oi você tá indo mas não as paz agora Ohi... oi Wtf?! oi dá uma Euro de gol? oi ele é porque eu olho em errado ele killes ele ele killes ele vamos ele foi pelo a right ele foi não ele está ficando ele foi ele vai você vai pra ver oi Oh, oi, oi Oh, oi Right, left, right, onde? 2 pessoas, 1 out of the way 1 out of the way It's a shotgun, help me Dead Ramp and Tetris Oh, connector Tetris Nice I think you clip it Clip it, flip it, ship it En, en, en mä tiedä Mä, mä en, mä en edes tiedä mistä näin tulevat Ai, vai jumala taas on pelauksia Sit tää on, tää on Gauntier CS ja tällä hetkellä Ihan bitum siistojen kierroksia Aivan, aivan mahtava katsota vaan tällä hetkellä, havu Jesus Christ Mitä tähän edes sanoo? Kattokaa tuolta suorittamista Ei vaan hävi Liian testo Queenix avaavat fräkit, ai hitto vieköön Sieltä putoaa Slovikin Nyt se on Zore ja se on Doton harteella Tämä kierros erinomainen piki Zorelle Kuitenkin Poltto tekee damagea Ja jäi kun sattuu Nousko hub Nousko hub Ja Poltolla ottaa toisen Herranjumala Se on 2v1 Noinkin synkästä tilanteesta Sestä aivan uskomatonta Ei oo totta Ja Toivon mukaan pysyy samalla tavalla Aika loppuu kesken Aika loppuu kesken Aika loppuu kesken Hän mä ees tajunnut Siis Herranjestas Kattokaa tätä Neliä viisää jää jäljellä Viis versus fucking kakkonen Kattokaa 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 Annihau Vamos lá. O que a gente gosta, cara! No abraço, pessoal! Check das mal. Check das mal. Schön Kreditkarte de uma boa. Olha! Friede, ele cria um pouco mais com nada. Dizrame, porca. Vou pegar ela e de Kippen. É uma vez 5K daquinha, mas eu queria algo que ele quer. Ah, olha... Ah, olha... Ah, olha... Ah, olha... Ah, olha... Você tem um freche Axan, ou não? Não, eu tenho 2000 com o quê? 2000 com o quê? Não, eu tenho completamente... O que é isso? Quando eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo. Ah, ok. Esse é o vídeo. Meu mate é 2000 com o nervo. Ele é muito nervoso. Ele é muito nervoso. Eu acho que... Então, se a Flash quer entrar no site para ajudar a sua companhia, olha como eles tiram através do humo, mas, Deco, ele leva ele. Só que ele está muito complicado. A Flash, que ele impide a visão, começa a ver... Perf... O que? 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 Que hiciste, Deco? Que?! Que? Que? Que, Fihanna já usou! Que, cara! Que? Que, cara! Que é gaanza para me? Economia, eu não vou Bruno sei! Você vai erro, adamão. Não vouっちゃar com número 3, cara. Que sai do mundo. Que sai do mundo é anoou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL